Você já ouviu falar sobre regras de inferência? Sabia que esse conceito é muito importante para quem estuda lógica? Quem está estudando para concurso, ou estudante de engenharia, computação, ou profissional dessas áreas? Se você quer se diferenciar na área de lógica, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. E o que são regras de inferência? As regras de inferência são usadas quando eu tenho uma ou duas proposições lógicas e a partir dessas proposições lógicas eu consigo inferir outras proposições. Como assim, professor? Parece complicado. Não, não é complicado não. Quer ver? Nesse vídeo eu vou falar de cinco regras de inferências básicas que você vai entender direitinho o que são as regras de inferência, tá bom? A primeira regra de inferência de hoje é chamada de modus ponens. E o que ela fala? Ela fala o seguinte, se eu tenho P, é uma verdade. P é uma premissa. E eu tenho que P implica em Q, quer dizer, se eu tenho essas duas premissas, eu posso chegar à conclusão de Q. Como assim, professor? Vamos pensar. Imagine que P seja chover. E P implica em Q, seja, se chover, eu vou ao cinema, quer dizer, o P é chover, né? E o Q é ir ao cinema. E se eu tenho que se chover eu vou ao cinema e tenho que choveu, então eu posso deduzir a partir daí que eu fui ao cinema. Então, quer dizer, a partir de duas proposições, de duas proposições verdadeiras, eu consigo inferir uma terceira proposição. E isso funciona para muitos casos, por exemplo. Se eu estudar, eu vou passar. Se eu estudei, então eu posso garantir que eu vou passar. Se o meu time ganhar, ele vai ser campeão. O meu time ganhou, então ele foi campeão. Então, sempre que eu tiver P implica em Q e P, eu posso chegar em Q. Obviamente, não precisa ser P e Q. Pode ser A implica em B e A, né? Eu vou ter B, tá? Então, o nome das proposições não interessa. Mas o raciocínio, a ideia é essa e serve para todos os casos. E o nome dessa equivalência lógica chama-se modus ponens. A próxima regra de inferência de hoje é chamada de modus tollens. O ponens que nós vimos na regra passada é de pôr, né? De estar acrescentando alguma coisa. E o tollens vem de tolir, né? De tirar alguma coisa. Então, qual que é a ideia do modus tollens? É que eu tenho também. P implica em Q. Por exemplo, se chover, eu vou ao cinema. Mas eu sei que eu não fui ao cinema. Quer dizer, não que. Então, se eu tenho P implica em Q e não que. Quer dizer, se chover, eu vou ao cinema. Mas eu não fui ao cinema. Então, se essas são duas verdades, eu posso dizer que não choveu. Por quê? Porque se tivesse chovido, eu teria ido ao cinema. Mas como eu não fui ao cinema, é porque não choveu. E essa é a regrinha do modus tollens. E ela funciona para muitos casos. Por exemplo, se eu estudar, eu vou passar. E eu não passei. Opa, então se eu não passei, é porque eu não estudei. Ou da mesma forma. Se meu time ganhar, ele vai ser campeão. Mas o meu time não foi campeão. Então, é porque ele não ganhou. Lembrando, de duas proposições, P implica em Q. E a outra proposição, não que. Eu consigo inferir não P. A próxima regra de inferência de hoje é a conjunção. A conjunção é muito simples. O que ela fala? Ela fala que se eu tenho duas proposições verdadeiras. Por exemplo, P é verdade e Q é verdade. Por exemplo, P, eu vou comprar laranjas. E o Q, eu vou comprar bananas. Então, se é verdade que eu vou comprar laranjas. E também é verdade que eu vou comprar bananas. Eu posso fazer a conjunção e dizer. É verdade que eu vou comprar laranjas e bananas. No fundo, eu saí de duas premissas verdadeiras. E cheguei em uma proposição composta verdadeira também. Se você está gostando desse vídeo. Se está aprendendo alguma coisa. Não se esqueça de se inscrever no canal. Curtir o vídeo. E ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. É muito importante que vocês curtam o vídeo. Porque aí o algoritmo do YouTube vê que o vídeo é relevante. E indica para mais pessoas. Tá bom? Então, conto com vocês. A próxima regra de inferência de hoje. É o contrário da conjunção. Que é a simplificação. O que a simplificação fala? Ela fala o contrário. Se eu tenho. É verdade que eu vou comprar laranjas e vou comprar bananas. Eu posso simplificar e dizer. É verdade que eu vou comprar laranjas. E outra. É verdade que eu vou comprar bananas. Quer dizer, eu posso tirar uma ou outra. Eu posso simplificar a minha expressão. Quer dizer. De P e Q eu posso deduzir P. E de P e Q eu posso deduzir Q. Porque se os dois são verdades. Se é verdade que eu vou comprar laranjas. Eu posso dizer que é P. E se é verdade que eu vou comprar bananas. Eu posso dizer que Q é verdade. E por último. A gente vai falar da regra de inferência. Chamada adição. E o que ela fala? Ela fala que se eu tenho P uma verdade. Ou seja lá o que P for. Por exemplo. Vou ao cinema. Se isso for verdade. Eu posso colocar um ou. E colocar qualquer coisa. Por exemplo. É que vou ao cinema. Ou está nevando lá fora. É verdade. Porque mesmo se lá fora não estiver nevando. Se eu tenho uma verdade. Ou um falso. Verdade ou falso. Vai dar verdade. Então sempre que eu tiver uma verdade. Eu posso adicionar qualquer coisa. Usando o ou. Eu não posso utilizar usando o e. Mas eu posso utilizar usando o ou. Tá bom? E essas foram as nossas regras de inferência de hoje. Não sei se vocês perceberam. Mas tem uma diferença muito clara. Entre as equivalências lógicas. E as regras de inferência. Quais são? É que na equivalência lógica. Funciona o bicondicional. Quer dizer. Se eu tinha não não P. Isso é equivalente a P. E P é equivalente a não não P. Por exemplo. A dupla negação. Mas aqui não. Por exemplo. Se eu tenho. No modo esportivo. Se chover eu vou ao cinema. E choveu. Eu posso deduzir que eu fui ao cinema. É verdade. Mas se eu for ao cinema e for verdade. Eu não posso voltar e deduzir. Ó. Se chover eu vou ao cinema e choveu. Não sei. Não pode. Não tem sentido. Eu posso dizer apenas que eu fui ao cinema. Eu não posso deduzir porque eu fui ao cinema. Porque choveu. Ou porque se eu estava frio. Ou porque se eu estava triste. Ou porque se eu queria ver o filme. Não interessa. Eu fui ao cinema. As regras de inferência. Elas só estão para um lado. Tá. Elas não são bicondicionais. Elas são como se fossem condicionais. Elas só vão de um lado para o outro. Tá. E esse é o nosso vídeo de hoje. Sobre regras de inferência. No próximo vídeo. A gente vai fazer muitos exercícios. Utilizando as equivalências lógicas. E as regras de inferência. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.